Olha só, uma agente penitenciária, juntamente com comparsa, foram presos após roubar uma vendedora de cartão, cartão de transporte, ali no residencial Cochipó, em Cuiabá. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Daniel Santos. Roubando cartão de transporte. Você comigo, você também na tela, por favor, vem cá lá. Roda, vai. A vendedora de cartões de transporte está lá, trabalhando numa boa, vendendo os cartões simples de transporte coletivo, quando de repente, chegam duas pessoas e a abordam com arma de fogo, roubando cartões de transporte. Isso aconteceu na avenida principal do residencial Cochipó, em Cuiabá, bem próximo ao ponto de ônibus. Como foi essa abordagem? Eu estava lá sentada, né? Minha amiga trouxe uma marmita para mim comigo, não tinha nem almoçado, tinha acabado de chegar. Tinha vendido o máximo uns 30 cartões. Aí ele chegou, desceu do carro e já puxou a arma, já falei, vai, passa a bolsa. Eu fiquei tão, sei lá, sem ação, que segurava a bolsa e disse, você não passar, vou passar o fogo agora. E me xingou de muito palavrão, assim, tomou minha bolsa e saiu, entrou no carro e foi embora, correndo. Isso, o tempo todo. Engatilhou ainda a arma para me atirar, porque eu fiquei tão traumatizada que eu segurando a bolsa e ele puxou a bolsa da minha mão. Ele disse, se eu não desse a bolsa para ele, ele ia me atirar, porque ele ainda puxou o gatilho ainda para mim. Ele ia roubar quantos cartões? 200 cartões que tinha. 200 cartões. Qual é o preço médio de cada cartão? 2,60, cada um. 2,60, ou seja, prejuízo para você. E para a empresa também, mas... E aí você imediatamente acionou a polícia militar? Com certeza. Foi um senhor, estava no caminhão e viu tudo, né? Ah, que testemunha no local. No local, porque meu celular estava dentro da bolsa e meus documentos, minhas coisas tudinhas, fora o dinheiro, né? E os cartões que estavam dentro. Aí o senhor pegou logo diretamente, ligou para a polícia, a polícia agiu rápido e pegou eles, né? E aí identificou a minha amiga que estava comigo, que levou a marmita, aí pegou certinho o número da placa, né? Foi isso que pegou eles rápido. O número da placa e como era o carro, rapidinho pegaram ele, que estava até com uma blusa do Senai. Rapidinho pegaram a giro, pegaram ele, aí tudo bem, e a gente estava aqui. E aí minha amiga está... Graças a Deus que ela conseguiu pegar a placa, porque sem o número da placa não tinha como pegar ele. De acordo com a polícia militar, este veículo de cor prata foi utilizado nesta ação criminosa no bairro Residencial Cochipó, em Cuiabá. Placas da capital, NPD 7507. Aspirante Dorileu Júnior, oficial, está aqui no 9º Batalhão da PM. Onde é que vocês encontraram este casal? Bom, mais ou menos 5 minutos após a ocorrência de roubo registrada lá no bairro Residencial Cochipó, na vida principal do bairro Residencial Cochipó, nós conseguimos fazer a detenção de dois suspeitos pela avenida Espigão, no bairro Tijucal, aproximadamente 4, 5 minutos depois. Sendo que é interessante eu citar para vocês aqui que na área do 9º Batalhão e 24º Batalhão de Polícia Militar, nós temos aproximadamente 6 ocorrências de roubo, sendo que seria utilizado nesses roubos um veículo Fox de cor prata. E nesse veículo estaria um casal, sendo um homem e uma mulher, com as mesmas características desses que foram detidos hoje. A mulher acabou inventando uma história, é isso? Realmente, no primeiro momento da abordagem, o cidadão, o homem, afirmou que a mulher seria sua esposa. Só que, no decorrer da abordagem, foram se contradizendo. Posteriormente, afirmaram pela Polícia Militar que se tratava de um sequestro, onde o suspeito teria ameaçado a suspeita com arma de fogo, e nesse momento obrigou ela a dirigir o veículo durante o roubo. Só que o que é curioso é que realmente ele desceu do veículo para cometer o roubo e a cidadã ficou aguardando dentro do veículo. Teve a oportunidade de fugir e não fugiu. Segundo ela, porque ela ficou com medo, ela não fugiu. Está meio mal contada. Está meio mal contada essa história aí. Agora, e os objetos, o produto do roubo? Foram aproximadamente 100 cartões de transporte, uma bolsa que pertencia à vítima. Estavam no interior do carro? Celulares, estavam todos no interior do veículo. Inclusive, a roupa que o cidadão utilizou durante o roubo. Ele cometeu o roubo com a camiseta do Senai e, no momento da fuga, ele tirou. Tirou as camisetas tentando despistar a polícia. Só que dentro do veículo foi localizado o uniforme do Senai, que ele utilizou no roubo, arma de fogo, um revólver calibre 38 com seis munições, juntamente com todo o material que foi levado. Foram presos Augusto César Francisco Pereira dos Santos, 26 anos, e Noemi Marques de Sales, de 43 anos, agente prisional na Penitenciária Central do Estado. Informação já confirmada pela polícia militar. Os dois permanecem detidos aqui na Delegacia de Polícia do Carumbé e daqui serão encaminhados para a Penitenciária Central do Estado. Com as imagens do Helder Gomes, o apoio do Miranda, Daniel Santos, do Planalto, para o Cadeia Neles.